Em geral, as crianças são iniciadas nas religiões de seus pais e as pessoas se referem a elas como se fossem crianças cristãs ou crianças seguidoras da religião judaica ou da religião muçulmana. Mas será que isso é correto, uma vez que elas não têm a capacidade intelectual e a maturidade para tomar essa decisão sozinhas? Será que, talvez, é o caso de chamar todas as crianças de ateias? E assumir que elas são ateias até elas terem essa maturidade para decidir a sua própria visão espiritual? Bom, é um debate complicado, ateus ocasionalmente o ressuscitam, sem piada, e eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva que eu penso ser a mais filosoficamente, mais tecnicamente correta. Não é o que você provavelmente está pensando, então fique até o final do vídeo e no final deixe seu comentário. Bom, é importante que a gente comece definindo o que é o ateísmo. O ateísmo é uma crença. No começo, eu cheguei a concordar com algumas pessoas que o ateísmo era uma forma de crença. Só que, com o tempo, conforme eu fui me aprofundando, eu concluí que, na verdade, não é uma crença. O ateísmo é a falta de crença na existência de um deus ou de deuses. É diferente de crença na não existência de tais deuses. A primeira proposição é uma proposição afirmativa sobre a falta de uma crença, e a segunda proposição é afirmativa sobre uma crença. Apenas a primeira delas corresponde ao ateísmo na minha visão atual. O ateísmo é mesmo uma descrença, uma ausência de crenças. Não é uma afirmação da não existência de um deus. Então, existe essa sutil diferença que é importante você pegar. Novamente, ateísmo é não acreditar na existência de deus ou de deuses. Não é o mesmo que acreditar que não existem deuses. Percebe a diferença entre essas duas proposições? Uma é a afirmação de uma descrença, a outra é a afirmação de uma crença. Apenas a primeira corresponde ao ateísmo. O ateísmo é tão somente uma falta de crença em divindades. O que está em questão aqui? Não é aquilo no que a pessoa acredita. Ah, eu acredito na seleção natural, eu acredito nas leis da física. Isso não está em questão aqui. É ateísmo. Então, o que está em questão é a existência ou não de divindades, o teísmo. E, no caso, ateísmo é uma ausência dessa crença. Em divindades. Bom, se o ateísmo é uma descrença em divindades, a maioria das crianças provavelmente são ateias. Algumas crianças, entretanto, podem sozinhas não ser ateias. Podem sozinhas chegar na ideia de deus. E crer nessa ideia. A solução pragmática para isso, para o fato de que a maioria das crianças são ateias e serão ateias até certa idade, pelo menos, e os pais não querem que esse seja o caso, ou reconhecer que esse é o caso por serem eles religiosos, a solução pragmática para isso é assumir que a criança foi iniciada em uma religião e que se espera que ela creia nessa religião a partir de uma certa idade. Referir-se a ela como criada, sendo educada no catolicismo, ou sendo educada no judaísmo, ou o que quer que seja. Mas sim, as crianças são tecnicamente ateias. Muito embora ateus como Richard Dawkins não querem que haja um proselitismo ateísta sobre as crianças, porque senão o ateísmo se degenera, digamos assim, ele se confunde muito com ideologias religiosas que vão buscar doutrinar as crianças. I mean, clearly, a newborn baby doesn't believe anything, and so, in that sense, the newborn baby is an atheist. But to call a child an atheist child is rather like calling a child a Catholic child, because it puts a label on the child. I was very shocked once at an atheist conference. There were children of people at the conference. A woman on the stage said, all you atheist children, come up on the stage. And I hit the roof. I was furious at that, because that's exactly what we're trying not to do. Most people won't get that. They'll think, oh, there you are trying to drive atheism into children. You're trying to take our children and make them into atheists or say that they are atheists. Não se trata de como você quer que a sua criança se torne, que o seu filho se torne. Se eu tiver filhos, eu também não vou criá-los em nenhuma religião, obviamente. Eu sou ateu. Mas você vê, a rigor, a maioria das crianças são tecnicamente ateias. porque há essa ausência de crença em divindades. Obrigado por assistir. Deixe seu comentário aqui embaixo. O curso Pensar como Filósofo já está disponível aqui para os membros do canal. É um curso que você vai ter acesso simplesmente fazendo a sua assinatura aqui nos membros do meu canal. R$5,00 por mês. E que tem a intenção de abrir o seu horizonte intelectual para a maneira que filósofos pensam, com o uso da lógica, da razão, do ceticismo, do pensamento crítico. E a ideia é que isso te ajude não só a formar uma visão de mundo um pouco mais cuidadosa e tecnicamente rigorosa, com cuidados, com falácias e precipitações emocionais, assim como te ajude a lidar com os problemas cotidianos da sua própria vida, a encarar o mundo de uma maneira mais filosófica. Porque a filosofia é para a vida, não é só para o trabalho acadêmico ou o que quer que você vá fazer dentro de um estudo em filosofia. Então, eu espero te ver na área dos membros e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto